E aí pessoal, eu sou o GSR e muito bem vindos a mais um vídeo. E se vocês irão aprender a como está removendo definitivamente a mensagem de caixa postal que aparece no seu celular, beleza? Então, vamos nessa? Bom pessoal, antes de estar dando prosseguimento ao vídeo, já deixe seu like aí. E caso você não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal assim que eu soltar um vídeo, beleza? Bom, então vamos aí para o vídeo sem mais delongas. Vamos tirar essa mensagem aí de caixa postal que está te atrapalhando. Vou te mostrar aqui que eu tenho no meu dispositivo exatamente essa mensagem. Acabei de receber aqui uma mensagem da caixa postal. Ela fica aqui na aba superior, tá? Então vamos estar removendo aí definitivamente, seguindo um passo a passo, beleza? Bom pessoal, então vamos lá. Você irá puxar aí a mensagem e pressionar. Bom pessoal, então vamos lá. Você irá pressionar a mensagem aí, tá? Fixar o dedo até aparecer aí as configurações do telefone, tá? As configurações de chamada, notificações do aplicativo, telefone, tá? Tem aqui na tela de bloqueio e tem aqui definir como prioridade. Nesse caso, você irá pressionar na primeira opção, tá? Para não exibir a notificação. Bom, então o que você vai estar fazendo? Você vai vir aqui no ícone do telefone, vai pressionar, tá? Sem soltar o dedo. Vai aparecer aqui as informações do aplicativo. Procure pela opção armazenamento. Aí aqui tem algumas opções, tá? Então você vem armazenamento. Pressiona aí. Bom pessoal, em armazenamento você vai estar primeiramente limpando... Bom pessoal, em armazenamento você vai estar primeiramente limpando o cachê e em seguida você vai estar limpando todos os dados aí, tá? Vai aparecer duas opções, você clica em apagar e depois você vai estar voltando aqui no telefone para a gente ver se a opção aí da mensagem da caixa postal, ela foi apagada aí conforme é o objetivo desse vídeo. Deixa eu estar voltando aqui depois de apagar o cachê e os dados, tá ok? Bom pessoal, caso essa opção que a gente fez, caso esse passo a passo não funcione, você pode estar forçando a parada aí do telefone, beleza? Fique tranquilo que não irá acontecer nada com o seu aparelho. Mas provavelmente essa primeira opção, esse primeiro passo a passo aqui irá resolver o problema aí dessa mensagem, tá? Muita gente vem questionando que não consegue excluir a mensagem, tenta de tudo e não consegue. Então esse vídeo é para te ajudar aí, beleza? Aqui, como vocês podem ver, eu puxei a abinha aqui e a mensagem da caixa postal não se encontra mais, tranquilo? Beleza pessoal? Bom, esse foi o vídeo, espero te ajudar aí com mais esse. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar aí para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, você pode estar deixando aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo então, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho